Os países vizinhos de Itália estão a reforçar as medidas de vigilância nas fronteiras à medida que o surto do novo coronavírus se agrava. Na Croácia e na Eslovénia realizaram-se reuniões ministeriais de urgência. As autoridades austríacas suspenderam toda a circulação de comboios de e para a Itália no domingo, depois de surgir a informação de que dois passageiros apresentavam sintomas do novo coronavírus. E mesmo que a situação esteja normalizada, como relata o correspondente da Euronews, a tensão é visível. E por isso o governo desaconselhou as viagens ao país vizinho. Em França, os passageiros que chegaram de autocarro a Lyon esta segunda-feira, vindos de Milão, foram mantidos a bordo depois do motorista ter sido hospitalizado, com sintomas semelhantes aos provocados pelo Covid-19, mas os testes, entretanto realizados, deram negativo. Eu me sinto muito bem, só não percebi o que estava a acontecer, não sabíamos o que fazer. Temos medo de serem afetados, mas ao mesmo tempo tentamos manter-nos calmos, mas é difícil. Entretanto, Itália propôs que se realizasse uma reunião de ministros da Saúde dos países que fazem fronteira com a Península para determinar as linhas de ação comuns diante da epidemia do coronavírus. De qualquer forma, as autoridades lembram que para já a Organização Mundial de Saúde ainda não recomendou impor restrições de viagens ou comerciais.